Mais Amor Mais dinheiro, saúde e paz Mais coisas que ninguém mais faz Mais viagens que eu nunca fiz Mais de tudo o que eu sempre quis Vem fazer mais você também O ano que começa é seu também Vem fazer mais em 2014 Vem pra Caixa Vem fazer mais em 2014 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 Vem fazer mais em 2014